Estou ouvindo agora, né? E aí o cara falou, terminou a corrida, falou assim, como é que é a forma de pagamento? Xerecar. Como é que foi essa história do Uber? Como é que... Não, primeiro que não tem Xerecar no meu livro. Não, não, sim, eu tô brincando do jeito que você falou, que assim, teve do Uber. O Uber chegou na Xereca. Sim, mas esse negócio de Xerecar é uma piada recente, né? Tem até uma música, mas não é assim, é... Porque assim, o que acontece? Eu gosto de colocar nos meus livros, eu tenho um podcast de contos eróticos, aliás, que é lá dentro da Sparkle, que é na Hotmart, que é terça, quinta e sábado, que é mais ou menos o conto, só que eu narro. O que eu gosto de pegar? Eu gosto de pegar uma coisa normal. Pegar Uber é normal. Então, quando você entra no Uber, que é uma coisa super cotidiana sua, faz parte da sua rotina, não é algo absurdo. E, de repente, você se encanta pelo Uber. E, por algum motivo, de repente, tá trânsito, vocês começam a trocar uma ideia e, de repente, ele te olha pelo retrovisor e você fica afim dele. E ele, para, vamos tomar um café. E, de repente, quando vai ver, vocês estão transando dentro do carro. Então, os meus contos, eles são... Eu preciso que eles sejam reais e que eles pareçam assim. Ah, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui dá pra reproduzir. E os meus podcasts também, essa semana, inclusive, eu vou subir um sobre o Lázaro, que espero que a polícia não ouça. Mas, gente, tem muita gente que vai me criticar, mas eu consegui ele... Não é o Lázaro, Lázaro. É parecido. É um baiano que apareceu pra trabalhar lá como zelador lá no prédio e ele vai dar a mãozinha lá em casa. No meu podcast. É claro que é fictício. Graças a Deus, o Lázaro não tá lá no prédio. Mas achei legal brincar com o que tá acontecendo na atualidade.